Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é Elielma Souza, criadora do canal Dedicrochê da Elielma. Você que já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado. E você que ainda não é inscrito e esteja gostando, quero estar te convidando a estar se inscrevendo, ativando o sininho e modo todos, pois assim, quando colocar um vídeo, o YouTube já vem te notificar e vocês não venham perder nada. Já deixa aí, logo de começo, aquele joinha, o seu like, para estar fortalecendo o canal. Seu comentário é muito importante, então deixa aí, nem que seja um coração, assim vocês estarão me ajudando. Compartilhem suas redes sociais, se possível, assim você estará divulgando o meu trabalho ainda mais aqui na plataforma para estar crescendo. E eu sou muito agradecida a cada um de vocês pela ajuda. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês, pessoal, a minha produção do jogo de suplás. Olha que lindo essa peça. Fiz aqui quatro peças, tá? Aqui as outras peças. Então, eu produzi quatro peças, agora eu vou estar mostrando cada uma pra vocês. Esse suplá, pessoal, foi o desafio do grupo lá do WhatsApp da Josiforce Crochê, do hashtag Crochete Love. Então, foi o desafio desse mês que passou agora, né, o mês de outubro, foi a peça escolhida. Foi esse suplá, foi lá do canal da Cristina Zacarias Crochê. Vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link pra você estar indo lá conhecer o canal da Josiforce Crochê, que é a idealizadora dessa hashtag Crochete Love. E também o link lá do canal da Cristina Zacarias Crochê. Você que queira estar fazendo passo a passo desse modelo de suplá está lá no canal da Cristina Zacarias Crochê. O passo a passo completo, ela ensina, dá instruções pra você estar aumentando a sua peça. Então, vai lá, você que queira fazer, no canal dela vai estar aqui na descrição desse vídeo o link pra você estar indo lá confeccionar a sua peça. Esse foi o meu desafio, né, do hashtag Crochete Love desse mês de outubro. Era uma peça e eu quis fazer o joguinho de suplá, então, eu produzi quatro peças. Vou estar mostrando aqui, olha pra vocês, aqui tem as quatro peças. Aqui tá uma peça, aqui a minha segunda peça, a terceira peça e essa que está aberta na mesa, que é a minha quarta peça. Então, eu fiz quatro peças pra estar montando um joguinho de suplá de quatro peças. Eu achei, pessoal, muito lindo. Eu quis trazer uma composição de cor com a pegada agora do Natal, né, estamos chegando aí nas festas de finais de ano. Então, eu quis uma peça, uma cor que viesse a combinar com a mesa posta de final de ano. Mas também que pudesse ser usada em outras ocasiões, no dia a dia, que não ficasse apenas aquela cara só do Natal. Porque tem peças que a gente faz, né, e só lembra o Natal, e então, em outras datas fica guardada lá. Ninguém mais usa, esperando chegar ao próximo final do ano pra estar utilizando novamente. Por isso, eu quis trazer aqui com essa tonalidade de cor que serve pra vocês estarem utilizando em outras ocasiões. Porque esse salmão deixou a peça muito lindo, delicado. Esse brilho aqui, desse mesclado aqui de vermelho com verde e esse dourado, olha que delicadeza. Deixou a peça bem maravilhosa, né, pessoal? Olha que lindeza. Eu fiquei apaixonada, achei que combinou essa composição de cor. Deixa aí nos comentários o que você também achou. Eu não importo se você não tiver gostado, pode estar deixando aí também. Não importa, tem muitos que às vezes gostou, né, que a combinação ficou perfeita, muitos às vezes não gostou. Então, pode estar deixando aí a sua opinião, porque eu não vou me importar se você não gostou, tá bom? O seu comentário será muito importante, será lido e eu estarei deixando o coraçãozinho, mesmo você não tendo gostado da cor. Por que gosto? Ninguém gosta das mesmas cores, você não é obrigada a gostar, né? Então, é assim mesmo, né, pessoal? Gosto, cada um tem o seu. Então, eu gostaria de saber, você achou que combinou ou não? Deixa a sua opinião aí. Eu trabalhei aqui, pessoal, com essa cor salmão, a cor vermelha e a cor, esse mesclado aqui, é do barroco maxicolo com brilho. Eu não sei o rótulo, pra mim, está passando essa numeração aqui de cor pra vocês, mas é da barroco maxicolo com brilho, essa cor aqui. Trabalhei toda a minha peça com a agulha de número 3.5, utilizei os barbantes todos na ordem 6. A minha peça, pessoal, ela ficou de uma ponta do picô ao outro, com 40 cm de diâmetro. Eu achei que ficou um tamanho muito bom, muito legal. Eu vendi, pessoal, essa peça no valor de R$17,50 por cada unidade. Então, o joguinho de quatro peças saiu pra mim por R$70,00. Somente essas quatro peças, não fiz o portas-copo, pois o cliente quis apenas essas quatro peças. Então, já fiz, já vendi. Vou estar embalando depois desse vídeo, pra mim já está fazendo a entrega pro meu cliente. Então, olha, deixa aí como sugestão pra vocês estarem vendo, né, o valor que eu estou vendendo aqui. Cada região é um preço, né, pessoal? Às vezes, olha, vou estar deixando aí pra vocês, dica, né, sugestão de preço. Você pode estar vendendo essa peça a partir de R$15,00 até R$25,00. É um preço muito legal pra vocês estarem colocando aí pra estar vendendo. Se você vender menos do que isso, eu acho que você estará levando prejuízo, né? Só que a gente sabe que cada região tem um valor do barbante. Às vezes, vocês pagam mais barato ou mais caro. E, às vezes, tem a necessidade da crocheteira também, né, pessoal? Porque, às vezes, vocês compram um barbante que não é econômico, que não tá com preço muito bom. Mas, a necessidade, às vezes, faz você vender uma peça em conta pra poder estar ganhando dinheiro. Então, deixei aqui como sugestão de preço pra vocês, mas vai da realidade de cada crocheteira. Então, eu vendi essa minha peça no valor de R$17,50. As quatro peças saiu por R$70,00. Então, pessoal, esse foi o vídeo que eu quis trazer pra vocês mostrando essa minha produção desse jogo de suplás do desafio do mês de outubro do hashtag Crochete Love lá do grupo do WhatsApp. Você que queira participar, pessoal, às vezes você não tem canal, mas queira participar, pode estar indo lá no canal, né, da Josiforte Crochê. Ela tem um link lá do Instagram dela, vocês podem estar indo lá, ela vai estar colocando vocês também lá no grupo do WhatsApp. Vocês podem estar produzindo as peças, estar compartilhando em outras redes sociais, não tem problema. Vocês podem estar divulgando o trabalho de vocês aí nas redes sociais que você tiver. Não necessariamente só participa quem tem canal aqui do YouTube, tá bom? Vai lá também no canal da Josiforte Crochê, o link vai estar aqui na descrição. Ela tem uma playlist lá do hashtag Crochete Love no canal dela, a qual vocês podem estar conhecendo a cada participante dessa hashtag Crochete Love, né? A cada participante está lá no canal dela, tem o nome do canal de cada menina. Vocês podem estar indo lá acompanhando elas também, cada uma tem trabalhos maravilhosos, cantinhos maravilhosos. Então, vai lá, dá uma força, se inscreva no canal delas, veja lá a produção delas também, cada uma grava, né, o vídeo mostrando a peça do desafio do mês. Então, vai lá ajudar também a cada uma. Vou estar deixando agora pra vocês a seguir um videozinho mostrando, pessoal, cada peça que foi produzida aí nesse desafio do mês de outubro, né? Hashtag Crochete Love, então, vou estar deixando passando pra vocês. Cada peça vai estar com o nome da artesã, pra vocês estarem vendo aí, pra vocês estarem acompanhando. Cada uma fez uma peça, né, com a tonalidade, composição de cores diferentes. Algumas fez com cor única, outras fez com várias cores. Então, vou estar deixando aqui a seguir agora pra vocês estarem vendo, tá bom? Você que já chegou comigo até aqui, fica aí até o final. Já vou estar me despedindo por aqui, meu, muito obrigado você que acompanhou esse video. Deixa aí aquele joinha, comentário aí pra estar ajudando. Fica aí com o vídeo, né, de todas as peças que foi produzida nesse mês de outubro desse desafio hashtag Crochete Love. E aí E aí E aí E aí E aí E aí